A gente fala agora, novamente, com a nossa repórter Priscila Silvério. Priscila, quais são as informações que você nos traz nesse momento aqui ao Jornal da Rede Alespe? Bem-vinda de novo. Obrigada, Julie. Olha, outra proposta do Executivo que chegou aqui à Assembleia Legislativa de São Paulo é o projeto de lei 410 de 2021, que tramita de forma definitiva, que transfere, desculpa, de forma definitiva, a titularidade de terras a produtores de assentamentos rurais. Olha, segundo o PL, o governo estadual vai entregar as terras com algumas regras, como o uso há 10 anos ou a concessão há 5 anos, mediante o pagamento de 10% do valor do espaço. E nesse período, em 10 anos, essas pessoas não podem vender esse imóvel, essas terras. Olha, o projeto já foi publicado e está em pauta para o recebimento de emendas. Oito propostas de alteração já foram protocoladas pelos parlamentares e duas delas de autoria das deputadas, professora Bebel, do PT, e a delegada Graciela, do PL, que sugerem, então, a redução desse valor de 10% para 2%. A expectativa que, com esse projeto, possa ajudar, então, a beneficiar 7.133 famílias que ocupam 140 assentamentos estaduais. A expectativa, então, é que esse PL passe ali pelas comissões, depois chegue aqui ao plenário Juscelino Kubitschek para a votação dos parlamentares e depois ela será enviada para o governador do Estado, que pode aprovar ou vetar parcialmente ou totalmente esse projeto. Então, esse projeto está aqui na Assembleia em regime de urgência. Então, ali no mês de agosto, já deve começar todo esse processo. Primeiro comissões, depois aqui plenário, volta então para o governador, Júlio. Muito obrigada, viu, Priscila, pelas suas informações. Bom trabalho. Para você também, obrigada.